Oi, sou o Rafael e obrigado por assistir. Às vezes a ciência tenta explicar algo pertencendo ao mundo da religião e da filosofia, neste caso a consciência. Esta é uma dessas teorias sobre a qual que eu prometi daria mais detalhes. O que é a teoria do cerebro holonômico? Continue assistindo e você pode aprender algumas coisas. É um modelo de cognição humana que descreve o cerebro como uma rede de armazenamento holográfico, desenvolvida pelo neurocientista Karl Primbram em colaboração com o físico David Bohn. Os processos envolvem oscilações elétricas nas redes dêntricas de fibra fina do cerebro, ondas que criam padrões de interferência das ondas em que a memória é codificada naturalmente. Existem semelhanças entre esses processos cerebrais e o armazenamento de informações em um holograma. Em um holograma, qualquer parte do holograma, com tamanho suficiente, contém toda a informação armazenada. Sem nada. Nesta teoria, um pedaço de uma memória de longe prazo é distribuída de forma semelhante em um tijolo dêntrico, para que cada parte da rede dêntrica contenha toda a informação armazenada em toda a rede. Ambos os processos de armazenamento e recuperação são realizados de uma maneira descrita pelas equações de transformação de Fourier. Uma analogia com isso é que a região de transmissão de uma antena de rádio em cada local individual, menor dentro de toda a área, é possível acessar todos os canais. De forma semelhante a como a totalidade de informações de um holograma está contida em uma parte. Outra analogia de um holograma é a forma como a luz solar ilumina os objetos no campo visual de um observador. Não importa o tamanho do raio de luz solar. A fórmula de transformação de Fourier converte formas espaciais em frequências de ondas espaciais e vice-versa. Esta não localidade de armazenamento de informações dentro do holograma é crucial, porque mesmo que a memória, a maioria das peças está dandificada, a totalidade será contida dentro de uma única parte restante de tamanho suficiente. Primbram e outras observaram as semelhanças entre um holograma óptico e armazenamento de memoria no cerebro humano. De acordo com a teoria do cerebro colonial, as memórias são armazenadas em certas regiões gerais, mas armazenadas não localmente nessas regiões. Isso permite que o cerebro mantenha a função e a memória mesmo quando está dandificado. Primbram propôs que os hologramas durais fossem formados pelos padrões de difração de ondas elétricas oscilantes dentro do córtex. Ele não sugere que o cerebro funciona com um único holograma. Em vez disso, as ondas dentro de redes neurais menores criam hologramas localizados dentro dos grandes trabalhos do cerebro. Na teoria clássica do cerebro, a soma das entradas elétricas ou dendritos é soma, é o corpo celular, de um neurônio, que o neurônio inibe os neurônios, o exita e desencadeia o potencial de ação pelo axônio até onde eles sinapsam com o primeiro neurônio. No entanto, há evidências de existência de outros tipos de sinapses, incluindo sinapses em série e entre dendritos e soma e entre dendritos diferentes. Muitas localizações sinapticas são funcionalmente bipolares, o que significa que eles podem enviar e receber impulsos. Os processos ocorrem divididos, as oscilizações das polarizações na membrana das dendritas de fibras finas. Primbaum postula que o cumprimento do atraso de uma sinal de entrada está relacionada à consciência mental, quando menor ou atrasa, mais inconsciente ou ação. Primbaum e outros teorizam que, enquanto o comportamento inconsciente é mediado por impulses através de circuitos nervosos, os comportamentos inconsciente surgem dos microprocessos no mandril dendrífico. A rede dendrífica é exatamente complexa, permitindo que uma polarização se empalhe em muita interrupção. Essas polarizações atuam como ondas na rede sinaptodentrífica e a existência de múltiplas ondas ao mesmo tempo da origem ao padrão de interferência. Primbaum sugere que existem duas camadas de processamento cortifical, uma estrutura superficial de circuitos neurais separados e localizados em uma estrutura profunda da arborização dendrífica, que é a estrutura da superfície em conjunto. A estrutura profunda contém memória distribuída, enquanto a estrutura da superfície atua como um mecanismo de recuperação. Os processos holográficos e holonômicos são holísticos, pois o nome implica que isso aprendeu o interesse de humanistas e alguns filósofos e cientistas, resultando em duas formas muito diferentes de pontos de vista holísticos. Na biologia e na psicologia, eles dizem que o todo é mais do que e diferente da soma de suas partes. Os cientistas e filosofias restribuidores e materialistas gostam desse fato porque podem tentar reduzir a ordem superior ao mais baixo tanto em quando as suas propriedades ou os termos teoréticos que descrevem suas realas relações. Mas há uma visão mais holística que afirma que os padrões se espalham em todos os lugares e cada um para anular as partes umas com as outras. O que significa que o espaço e o tempo não existem e, portanto, não há causalidade. E nessa natureza não absoluta da consciência que gera o mundo ao seu redor, o que ilustra a natureza holográfica da própria consciência e, portanto, mantém que o mundo está dentro, é uma ilusão, um holograma fractal, um fractal. Então, por que você não pode colocar a sua mão em uma forma solida? Por que a consciência gera barreiras físicas e aparentes físicas? Agora, a parte dividida começa. Ah, para mim, né? O que você acha? Esta teoria é apenas o que fala? Uma teoria? É só uma forma de o cérebro armazenar a memória formada, a base para a sua consciência? Ou a sua consciência cria o mundo em que vive e estamos apenas vivendo em uma ilusão? Seus pensamentos e opiniões são muito apreciados, então deixe uma linha na caixa abaixo. Apenas seja respeitoso nos comentários, pois existem pessoas reais com sentimentos reais no outro lado. Há muito mais a contar sobre este tópico do que abordou neste pequeno vídeo. E, se você deseja fazer a sua própria pesquisa, os links das minhas fontes na descrição podem ser um bom começo. Se eu esqueci algum ou você tem algo para adicionar, não resiste em fazê-lo. Se você gostou deste vídeo, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. E você pode clicar no pequeno sino para receber notificações. Eu tenho o meu canal You Decide, que você pode querer assistir. E do meu esquina deste mundo científico para o seu, espero ver você na próxima vez. Tchau!